Olá, seja bem-vindo à nossa análise diária. Hoje, dia 5 do 1, nós vamos avaliar o que fizemos no dia de ontem em relação ao DXY, ao ouro e ao dólar e em. Lembrando que ontem teve notícia em relação às taxas de desemprego, a solicitação das taxas de desemprego, a gente teve um número positivo em relação ao dólar e isso faz com que a moeda tome o rumo para cima, que foi o que nós projetamos de perspectiva para o dólar. Então, vamos dar uma olhadinha lá? Então, lembrando a vocês, né, esse aqui foi a data do dia de ontem, ontem foi dia 4 de janeiro, né, ele fez um movimento de queda e a gente esperava um movimento xinho de alta, possivelmente ele estava saindo dessa região aqui para continuar subindo, né. Então, a gente teve uma assertividade em relação à direção desse ativo, né, e aí então ele encontra essa zona novamente, toma um fluxo de baixa e agora volta a querer subir. O que que acontece aqui, ó? Ele vem respeitando essa linha de tendência de alta, né, dentro de uma hora, que é o gráfico que nós estamos analisando, e ele também faz uma leve região de resistência. Há grandes chances que na sessão americana, agora, desse horário das 10, 11 e meio-dia, ele toque nessa região de 104, que é a região de acumulação que a gente vem espreitando já tem alguns dias, algumas semanas. Então, se a gente está com a perspectiva de que esse par continue a subir, a gente tem, ah, o dólar como moeda base, que é o dólar ien, também acreditando no movimento de alta, vamos pegar o gráfico da vantagem, também acreditando no movimento de alta, ó, então, ele ontem também, ó, vamos pegar aqui o gráfico de ontem, ó, o gráfico de ontem, dia 4, começou aqui, 4 aqui, ó, começou aqui, dia 4, ele toma, toca o fundo e aqui pega um fluxo forte de alta, quem aproveitou a oportunidade que eu sugeri ontem, com certeza está feliz da vida, porque foi um movimento forte de alta, então, ele toma aqui uma direção, ó, basicamente, ele faz isso aqui, toma uma direção de alta e continua a querer subir, né, se a gente for usar aqui uma pequena linha de tendência, que também tem uma região de suporte, e ele pode vir querer tocar tanto a nossa linha de tendência, como essa região do 103, que é a região de rompimento, que a gente viu a respeito do tempo gráfico maior, quer ver? Vou trazer aqui pra vocês, ó, região de rompimento aqui pra cima, ó, que foi basicamente esse topo aqui. Então, é, quanto ao dólar em continuação da linha de raciocínio de ontem, possivelmente a gente vai conseguir pegar bons lucros no movimento de alta. Já o ouro, que o dólar está como uma moeda rotação, ele pode vir a cair, né, tomar um fluxo de queda frente ao mercado. Então, ó, ele toca aqui a nossa região do 1849, que foi o preço que a gente estava trabalhando, né, aqui a gente pode também colocar uma linha de tendência de baixa, né, e ele também vem respeitando uma linha de tendência de alta, então, há um cruzamento de informação aqui, e ele está segurando nessa região aqui, ó. Então, seria basicamente se ele estivesse fazendo, está tentando fazer isso aqui, né, que foi o que mais ou menos essa acumulação está querendo representar pra gente. No entanto, o dólar ficando forte, isso pode levar o preço do ouro, de fato, a cair. Então, a gente tem zonas mais baixas para trabalhar. Então, quanto ao ouro, ele está um pouquinho mais indeciso do que o dólar e em. Então, as regiões que a gente pode esperar o preço, tá? Ele tocar ali no 1849 e retrair pra baixo, e aí, então, chegando aqui até na esfera do 1836, ou ele tocar em cima dessa linha de tendência, um pouquinho mais acima, talvez, dentro dessa região aqui. Vamos conferir o preço dos 1850, 1852, pra, então, tomar um fluxo de baixa, tá? Então, o que eu acredito que ele deva dar um fôlego para cima, pra, então, romper para baixo, tá? Então, frente a todos esses ativos, os que, realmente, o que está mais em dúvida em relação à sua direção é o ouro. Então, tomem cuidado com o quesito de posição, mas, normalmente, ele segue o que o DXY, normalmente, escolhe, tá? Então, aproveite a oportunidade, sigam o dólar, acompanhem aí os nossos vídeos. Se você gostou, curta, comenta, compartilha com seus amigos, pra que a gente consiga trocar mais ideias em relação a esse tipo de estratégia, tá bom? Um beijo, boa sorte pra vocês! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.